Cléber Machado! Uma honra! Pô, conheço você de algum lugar, né? Olha, o Brasil me conhece. Não me surpreende. Aqui é bate-bola, jogo rápido. Você vai responder a primeira coisa que vier à cabeça. Nem todas as perguntas fui eu quem escrevi. Se for boa, se a pergunta for boa, fui eu que escrevi. Se foi ruim, foi a redação. Certo. Tá bom? Bora. Vamos começar? Bora. Vamos lá. Em Casa de Machado, o espeto é de? Madeira. Hoje sim, hoje sim. Hoje também. Nossa, me deu até um calor aqui. Se o juiz comete um crime, a penalidade máxima? Vamos alvar. O nome de jogador difícil de pronunciar? O nome não, mas assim, é bola pro Fabrício. Ah, então fala isso três vezes. Bola pro Fabrício, bola pro Fabrício, bola pro Fabrício, bola pro Fabrício. Ixi! Vai aparecer o Fabrício do banheiro. Bola pro Fabrício é foda. Bola pro Fabrício é foda. Defina o VAR em uma palavra. Bom. Pra você, o gramado tem que ser lisinho? Não, pode ter um buraco. Não, pode ter um buraco. Ai, ai. Essa foi da produção. Essa veio da redação. Muito bom. Ai, ai. Para qual parte do seu corpo você ia pedir acréscimo? Pelo nariz, segundo o Rafa, não precisa. Não. Mão um pouquinho maior. É, a gente se faz. Quem tem mão, quem tem mão se vira, não tem problema. É a mão. Qual o melhor confronto? Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians ou Faustão e Gugu na década de 90? Faustão e Gugu na década de 90. Não era muito bom aquilo? Muito bom. Que era pra ver quem mostrava. Tudo bem. É isso. Eu vou... Aquela é a banheira do Gugu. Aquela é a banheira da versão possível, né? Entendi. Dentro dos nossos orçamentos, a gente consegue essa aí também. Não dá pra colocar aquele tanto de mulher bonita e a gente põe esses quatro marmanjos, que tá ótimo. Gol de placa, gol bolinha ou gol quadrado? Lembra do gol bolinha? Gol de placa, gol bolinha ou gol quadrado? Você não lembra do gol quadrado, não? É a primeira geração do gol. Ah, o carro? É. Lembro, lembro. É muito dinheiro, muito dinheiro que ele tem. Não, eu tive um gol quadrado. Ah, agora. Não, mas gol de placa. Gol de placa, muito bem. Também a pergunta foi péssima, feita pela redação, não foi por mim. É, que a gente gosta de carro popular, mas barato. Popular, mas barato, nós nem conhecemos, né? Nós que trabalhamos apresentando na televisão, nós temos um outro nível. Até queria pedir desculpa, o pessoal não entendeu. É... É bom de táxi, como diria o Angélico. É, mas isso é mais um rapaz que trabalha com o Luciano Huck. Aquele ali, né? É. Ele vai de helicóptero. Ele vai por cima. Ele vai no helicóptero do Luciano Huck. Última pergunta pra encerrar. Quem castrou Alves? Kleber Machado ou Machado de Assis? Machado de Assis. Muito bem. Estrela de Assis. Estrela de Assis.